No residencial solar Bouganville, um carro foi arrastado pela enxurrada. Lá dentro estava um homem e uma mulher que conseguiram escapar. O dono do carro voltou ao local com um cabo de aço e com a ajuda de uma caminhonete que foi puxada por um guincho, conseguiu arrastar o veículo. Moradores da região dizem que a situação se repete toda vez que chove muito. Todo começo de ano, toda época de chuva tem isso daqui. Isso aqui para nós é normal. É só chover muito que acontece isso aqui. A manilha é muito pequena, não suporta tanta água que vem lá de cima dos outros setores e acaba virando isso aqui.